Tomou posse na quinta-feira, 10 de dezembro, a nova administração do TRT catarinense. Os novos administradores, que dirigirão o tribunal nos próximos dois anos, curiosamente, têm os nomes iniciados com a letra G. São os juízes Gilmar Cavalieri, presidente, Gerson Paulo Taboada Conrado, vice-presidente, e Gisele Pereira Alexandrino, corregedora. Pois a presença dos excelentíssimos juízes Gerson Paulo Taboada Conrado e Gisele Pereira Alexandrino, os dois Gs do tamanho GGG, darão força e solidez para esta administração. Nos últimos anos, a Justiça do Trabalho de Santa Catarina tem se notabilizado no campo administrativo pela introdução e desenvolvimento de novas tecnologias, com destaque para o processo virtual, o que contribui substancialmente para a diminuição do tempo de tramitação dos processos até seu julgamento. Entretanto, a fase de execução, quando a Justiça vai realmente se efetivar, ainda enfrenta problemas. Agilizar as execuções é a tarefa que se propõe o novo presidente do tribunal, juiz Gilmar Cavalieri. A cultura atual é o juiz proferir a sentença dele na fase de conhecimento, instruir, proferir o processo, em seguida ele larga com a burocracia o processo. Mas não, acho que o juiz tem que estar motivado para trabalhar mais em cima do processo de execução. Hoje temos ferramentas poderosas, eletrônicas, que fazem com que o juiz possa, com mais facilidade, mais eficiência, buscar o devedor e os bens do devedor para a execução forçada. Agora, a chave de tudo isso, para nós melhorarmos esse nosso estoque de processo, a chave vai ser, com certeza, tornar rotina nas varas do trabalho, a tentativa de conciliação na fase de execução. Aí precisamos já arrumar a agenda e tudo mais, achar espaço dentro das pautas das audiências para isso, porque nós temos que refazer um pouquinho as agendas dos juízes, para ver se eles conseguem inserir mais audiências nessa fase de execução para tentar conciliação. Agora, terminada a cerimônia, começa o trabalho. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais fruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver. para sobreviver. Para sobreviver. Para sobreviver. Para sobreviver.